Je recomenda em vez ao mudo ver o pernoписou E temos cinco... Diib ن the wea M bef me split thấy me vamos passar por aí Vamos apanjar todos os nossos problemas E quando o que vai nos adecer de mim Lúcida pra arrumar no pesto Se estava no cheiozinho eu vou, eu sou o povo Tem que ver você, eu vou lá, mas não posso E me chamar, não está no sol, eu vou Amar-me, oh, que é a minha vida que você se me dá, tá bom Bom, vamos, vamos, vamos Se a minha vida que você se me dá, tá bom Bom, vamos, vamos Só se me fez uma cunhada, uma certa caixa Carve-me numa boca cheia a chegada em casa Música O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rodada só de ser Acho que a relação desse século É um top-top Vou te sair pra dançar E a roda de violação Faz o que eu vou fazer Por amar o meu pescoço Acho que eu sempre gosto Por amar o teu cintura Para você que sou teu Dono De você Tá bom Música 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 Maravilha Música Obrigado.